Levanta a cabeça, Kennedy. Eu estou falando literalmente. Eu preciso que você mantenha a cabeça erguida para essa próxima parte. Mais notícias, meu velho. Eu sei. Há uns dias eu te ofereci para se tornar o rei, e agora... você está sentado aqui. Bom, a estrada não trilhada. Essa é a agente Navab. Ela foi treinada pelo Mossad em técnicas avançadas de interrogatório. Eu acho que vocês dois deveriam conversar. Por que não começamos? Eu analisei o dinheiro que vocês encontraram no teto e encontrei algumas anomalias. Acontece que o dinheiro vale muito mais do que os 100 mil dólares que as notas representam. Como isso é possível? Todos os números de série começam com A888, e nenhum deles tem o número 4. Em cantonês e na maioria dos dialetos chineses, a palavra 4 se parece com a palavra chinesa para a morte. 4 é falta de sorte. O que isso tem a ver com as notas? É estatisticamente impossível ter tantas notas e não ter nenhum 4. A menos que as notas tenham sido intencionalmente impressas sem o 4. Está dizendo que são falsificadas? Estou dizendo que são notas da prosperidade. Cada dólar vale 5 pratas. E só tem um lugar em que você pode comprar um lote inteiro de notas com esse tipo de detalhe customizado. Quem pagou o suspeito comprou as notas da prosperidade com o Tesouro Americano. Se rastrearmos quem comprou as notas, identificamos o próximo cliente. Eu já entrei em contato com o Tesouro. O comprador foi o Sr. Shao Xianghan. Kenda, eu investiguei esse cara e... Ah, tá. Obrigada. De nada. E eu encontrei esse artigo publicado em fevereiro. O Sr. e a Sra. Shao Xianghan estão de luto pela perda de seu filho único, Jin. O provável herdeiro do Império Hantek, que vale bilhões. Aqui diz que ele cometeu suicídio depois que foi deixado no altar pela noiva, An Bai. Depois disso, ela emigrou para Washington para viver com o pai que trabalha na Embaixada. No momento, ela frequenta Georgetown. An Bai é a próxima vítima. Mas espera aí, ela já não deveria estar morta? Não é assim que funciona? Os pais devem culpá-la pelo suicídio do Jin. Querem fazer de An Bai a noiva do filho. Se não na vida, na morte. Os dois para a casa de An Bai. Ligue para a segurança de Georgetown. Oh, meu Deus. Lembra daquele filme fantástico dos anos 70, Maratona da Morte? Ah, meu Deus, que filme. Laurence Olivier era o super bandido ex-nazista e também era um dentista. E Dustin Hoffman era... Eu acho que ele era um estudante, não era? Enfim, aquela cena do interrogatório. Ah, meu Deus. Olivier perfurando o dente de Hoffman, indo até o nervo. E eu conseguia sentir os gritos e o desespero, o som da broca. E, é claro, Hoffman, delirando de dor, dizendo qualquer coisa, verdadeira ou não, só para acabar com aquele pesadelo excruciante. É seguro. Sim, é seguro. É seguro. Não, não, não é seguro, ele diria. Qualquer coisa. Então, aquele cara apareceu. Qual é o nome dele? Com aqueles belos dentes e o cabelo. Enfim, não deu muito certo. Hoffman não sabia de nada. Mas que cena. Ah, infelizmente não teremos nada tão dramático hoje. Nós vamos ser um pouco mais profissionais. O anestésico que a gente na VAB te deu deve estar começando a fazer efeito agora. Então, esse é o nosso plano. Você vai nos contar que tipo de evento ou eventos com morte em massa que o diretor está planejando. Você responde nossas perguntas ou nós vamos arrancar todos os seus dentes hoje? Eu já falei. Eu não sei de nada. O diretor nunca dividiu seus planos comigo e eu não estou sabendo dos detalhes operacionais. Eu não acredito nisso. Eu te ofereci uma oportunidade de elevar sua posição na conspiração, Kenneth. Você rejeitou e preferiu continuar leal ao diretor. Eu pensei que você tivesse aspirações maiores, mas você não tem, não é, Kenneth? Você rejeitou minha oferta porque, na verdade, está bem satisfeito com o que está fazendo. É assim que sei que você está à frente das tomadas de decisões. Claramente você sabe o que está acontecendo. Você não entende minha lealdade, não é? Porque você não tem nada na vida que vale a sua lealdade. Ah, William Devane. Era William Devane com aqueles dentes maravilhosos e aquele belo cabelo. Ah, eu amo William Devane. Enfim, dito isso, dentistas me deixam desconfortáveis. Então, eu vou deixar você e minha adorável parceira resolverem tudo. Olhe para mim. Não temos muito tempo, senhor. Temos que sair antes que ele volte. O diretor mandou tirá-lo daqui. Fique atrás de mim e faça silêncio. Pare! Entra no carro, vai! Eu mandei a polícia para a casa de Ann Byer. Eles devem chegar lá antes de vocês. Conseguiu falar com ela? Não atende o celular. Eu vou tentar o telefone de casa. Porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Coríntios. Para onde estamos indo? As ordens foram levá-lo ao diretor. Eu sabia que tínhamos alguém infiltrado. Só não sabia quem. Não estou mais infiltrada. Acabei com meu disfarce para te salvar. Levei nove meses para a Reddington e a maldita força-tarefa confiarem em mim. Olha, o diretor não vai correr risco nenhum. Se ele achar que eu dei alguma informação sobre nossos planos, estou perdido. Eu preciso que você deixe claro que eu não falei. Não estava lá o tempo todo. Não sei o que o senhor disse antes de o Reddington me chamar. Nada. Foi por isso que o Reddington te chamou. Ele sabe que o diretor está adiantando a linha do tempo. Ele sabe que o plano é iniciar uma série de eventos que vai nos levar à beira de outra guerra mundial. Não falei nada disso. Foi Leonardo Cole. O Reddington está com o fulcro. Quer dizer que ele tem um projeto delineando nossa infraestrutura. Se o senhor contou detalhes operacionais, estamos perdidos. Não contei. Eu nem sei desses detalhes. Eu sei que nosso alvo é uma instalação de defesa, mas não sei qual. É sério. O diretor só vai tomar uma decisão na semana que vem. Então não se preocupe com nada. Por que estamos… Para onde está me levando? Em Coríntios, Satanás não se transformou em um anjo de luz. Ele está disfarçado em um. Não fique tão chateado, Kenneth. Você passou dez minutos dando um passeio com a gente na VAB. Eu morreria por cinco. Olha. Eu sonho. Eu olho. Heimundo. Ele tem um passeio. O que é isso?